E o número de mortes causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 149. 112 vítimas continuam desaparecidas. Em todo o estado, mais de 2 milhões de pessoas e 446 municípios já foram afetados. E socorristas enfrentam dificuldades nos resgates. Isso porque o nível do Rio Guaíba continua subindo. Nesta terça-feira, passou de 5 metros e voltou a avançar sobre áreas da capital Porto Alegre. A promessa de um novo recorde no nível do Guaíba para esta terça-feira mantém os gaúchos em tensão constante. Na zona sul de Porto Alegre, ruas que não tinham sido atingidas na semana passada agora estão inundadas. O bairro Lamin foi praticamente todo evacuado. Mais de 300 pessoas saíram de casa. Dessa vez, a água veio com violência. Os moradores temem as próximas horas. Ontem a cozinha já tinha caído, entrou água nos meus vizinhos lá que não tinham entrado. Os bem altos já começaram a entrar. Na minha casa eu perdi tudo. A aflição na região metropolitana é a mesma. O Rio dos Sinos e o Rio Gravataí também ultrapassaram a cota de inundação. O frio é outro fator que preocupa. Nas próximas horas, a temperatura pode cair abaixo dos 10 graus. A água vai estar gelada, dificultando novos resgates. Na capital, a prefeitura faz o que pode para tentar evitar um alagamento nas mesmas proporções. A prioridade é manter a água longe das estruturas do sistema de drenagem da cidade. Nesta tarde, apenas 8 das 23 casas de bomba estavam funcionando. Esse sistema nunca tinha sido submetido à fadiga que está sendo submetido agora, ao teste que está sendo submetido agora. E agora, então, ele apresentou essas falhas. Muitos pontos seguem com atuação reduzida em razão dos desabastecimentos de água e dos alagamentos. O corredor humanitário, que tem trazido remédios e mantimentos para a cidade, também foi ampliado. O aeroporto internacional de Porto Alegre vai ficar fechado, pelo menos até setembro. A informação foi divulgada pela empresa que administra o aeroporto. A nota informa que as atividades permanecem suspensas por mais 90 dias. Já a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, determinou a suspensão imediata da comercialização de passagens aéreas com origem ou destino à capital gaúcha. A malha aérea emergencial mínima para atendimento à população do estado, com 116 voos semanais, continua.